Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Tem cadeira na frente, irmãos! Tem cadeira na frente! Oh, aleluia! Onde é que estão os ungidos de Deus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Os ungidos de Deus estão aqui, né? Estamos aqui para adorar a Deus nessa noite! Aleluia! 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 Deus está aqui para operar o milagre, assim como foi na vida daquele homem, na porta formosa! Ele está aqui nessa noite! Apenas sua história ficou De um homem que no templo gritava E esme aqui me deu uma esmola Na porta formosa ele clamava Há muito tempo ele ali Estava Esperando alguém Que ele desce uma esmola Que ele desce uma esmola Um bocado, uma moeda Qualquer Que esperança tem Que esperança tem Um homem que nasceu atrofiado Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem Um aleijado Que sequer Firmos pés no chão Firmos pés no chão Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem Se deixe o ventre Era este o seu destino Se não uma moeda Um favor de alguém Mais Enxergando Dois ungidos Duas vidas revestida De poder e um chão Serve com o homem Na porta formosa Oh, dá-me uma esmola, por favor Pedro então respondeu Não tenho ouro e nem prata Mas o que tenho eu te dou Levanta em nome de Jesus Sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu Fica de pé, igreja O paralítico é Deus Onde tem ungido Tem poder de Deus Onde tem ungido O milagre vem Onde tem ungido Algo acontece Onde tem ungido Cheio de poder Onde tem ungido Não falta esperança Onde tem ungido O céu se abre Olha o céu se abrindo nessa noite Oh, como alguém deconta Deus está mexendo Deus Deus está aqui Tá Chantarame, cante ou ainda canta lá Mas Vem chegando Dois ungidos Duas vidas revestidas De poder de poder De poder um som Gritava o homem Vem na porta Na porta formosa Onde tem ungido Onde tem ungido Onde tem ungido Você sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu O barulho se perdeu Onde tem ungido Tem poder de Deus Onde tem ungido O milagre vem Onde tem ungido Algo acontece Onde tem ungido Cheio de poder Onde tem ungido Não falta esperança Onde tem ungido Onde tem ungido Onde tem ungido Cheio de poder Onde tem ungido Não falta esperança Onde tem ungido O seu Senhor aqui tem poder Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está aqui